E aí galera do SESC, obrigado, obrigado mais uma vez, projeto maravilhoso Projeto Verão, dá o que precisa para a criançada, os adolescentes, tudo em questões de iniciativa ao esporte, isso aqui é fantástico, estou de parabéns, eu não tive essa oportunidade na minha vida, mas a galera que está aí se está tendo, parabéns SESC. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto